Votamos aumento do Presidente da República, votamos aumento do Ministério Público, votamos aumento do Supremo Tribunal Federal, votamos aumento dos deputados e dos senadores, que eu votei contrariamente, inclusive faço a doação desse aumento do meu salário todos os meses, por isso eu faço questão de dizer também que neste aumento de salário dos servidores públicos federais, eu voto contra. Hoje mais da metade da população sobrevive com menos de 400 reais per capita na sua família. É essa metade da população que paga o salário do servidor público federal votar sim. É votar para aquele mais pobre que tem a renda familiar per capita de 400 reais por mês, continue pagando mais caro no tributo e no consumo, para pagar os salários dos deputados, dos senadores, para pagar os salários dos servidores públicos federais. Esses são aqueles que durante os governos petistas mais tiveram aumento. A medida provisória 1.170 promove alterações em diversos diplomas legais, com a finalidade de majorar em 9% a remuneração dos servidores, para tal governo reservou 11,7 bilhões para reajuste de todas as categorias. Estamos discutindo uma medida provisória com reajuste de 9%, um reajuste linear. Mas é preciso dizer, contrariamente ao que foi dito pelo nosso colega aqui em Cataguiri, que tem seis anos que não há aumento para os servidores públicos federais, e que os salários tenham correção inflacionária sequer. Então não estamos falando de nenhum aumento que, como disse o deputado, possa prejudicar o povo brasileiro. Pelo contrário, estamos falando de uma reposição ainda no limite de apenas 9%, que não repõe o conjunto da perda inflacionária de todo um período de seis anos. No primeiro ano do presidente Lula, nós já fizemos o pacto, a negociação, e um reajuste de 9%. Reajuste no auxílio alimentação de 43%. Subiu R$ 200,00 de R$ 458,00 para R$ 658,00. É uma vitória dos servidores. A vitória do Lula significa, significou uma vitória de todos os servidores do Brasil. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, na legislatura passada votamos aumento do presidente da República, votamos aumento do Ministério Público, votamos aumento do Supremo Tribunal Federal, votamos aumento dos deputados e dos senadores, que eu votei contrariamente, inclusive faço a doação desse aumento do meu salário todos os meses, por isso eu faço questão de dizer também que neste aumento do salário dos servidores públicos federais, eu voto contra. E voto contra porque a desigualdade do nosso país não é só entre setor público e setor privado. A desigualdade do nosso país também é entre o próprio setor público comparado com as suas instâncias. O servidor público federal ganha, em média, o dobro do que recebe o servidor público municipal para exercer as mesmas funções. Justamente por isso o meu voto é contrário, porque o servidor que está na ponta, que está mais próximo do cidadão, que está no município, não merece receber menos do que o servidor público federal, só porque o servidor público federal está vinculado à União e não está vinculado ao município. A cidade de São Paulo, para cada R$ 11,00 que o cidadão paulistano paga de imposto, só R$ 1,00 volta da União. Ou seja, o paulistano trabalha, produz, paga os seus impostos e recebe uma mijaria em retorno do poder público para os seus próprios servidores receberem os seus salários. O que a gente deveria estar valorizando é quem, de fato, está na base, recebendo um salário mínimo, dois salários mínimos, o agente comunitário de saúde, o assistente social, quem está, de fato, combatendo a desigualdade na ponta e trabalhando no município para a saúde preventiva, para a assistência social, para ajudar os mais pobres e não manter o governo brasileiro como uma máquina de tirar do mais pobre para passar dinheiro para o mais rico. Hoje, mais da metade da população sobrevive com menos de R$ 400,00 per capita na sua família. É essa metade da população que paga o salário do servidor público federal que ganha mais do que o dobro do que o servidor público municipal. Por isso, votar sim é votar para aumentar a desigualdade. Votar sim é votar para aquele mais pobre que tem a renda familiar per capita de R$ 400,00 por mês, continue pagando mais caro no tributo, no consumo, para pagar os salários de Brasília ou da União, para pagar os salários dos deputados, dos senadores, para pagar os salários dos servidores públicos federais. Esses são aqueles que, durante os governos petistas, mais tiveram aumento. E agora, essa política se mantém. Enquanto os servidores municipais estão numa situação absolutamente sucateada, largados, sem condições de trabalhar, o servidor público federal, governo após governo, consegue aumentos acima do que os outros servidores, inclusive dos estaduais. Por isso, presidente, o meu voto é não. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.